Bom dia, futebol! A gente já chegou aqui em Brusque. Amanhã, no dia 12, a gente vai ter o nosso treino oficial nessa quadra enorme. A competição é à noite. A expectativa é boa, mas o nosso grupo está bastante confiante e ansioso. A gente está treinando já desde maio, então a gente acha que a gente tem bastante chance de ganhar.